Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje estamos aqui numa cobertura fantástica, uma cobertura multimilionária na Barra Norte, Balneário Camboriú. E o vídeo de hoje eu vou te mostrar como você faz para aparecer em rede nacional. Então, para você começar a se posicionar e ter uma comunicação, você precisa estar presente em todas as redes sociais, sendo a principal delas que não é uma rede social, um mecanismo de busca. O YouTube, principalmente esse mecanismo que você está assistindo esse vídeo mais longo. Então, você vai começar a produzir materiais em coberturas, em apartamentos, em casas de luxo. Ou caso você não tenha esses materiais de alto padrão, você vai fazendo a realidade da sua cidade, porém, com um toque carismático, um toque da sua identidade, onde você vai conseguir estar fazendo com que as pessoas vejam o seu produto como o melhor. É a sua apresentação como algo diferente, para que você consiga ter autoridade em cima de pessoas específicas com poder de compra, para estar acessando os empreendimentos e também alcançando níveis de engajamento muito altos. E eu não encontrei nenhum conteúdo no YouTube falando sobre esse tema. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas de como levou a gente a chegar nesse resultado, em dar uma entrevista aí para um jornal, no nível nacional, lá no Jornal da Globo. E no finalzinho desse vídeo também eu vou botar o resultado dessa reportagem aí, para vocês matarem sua curiosidade. Vamos lá. Primeira coisa que a gente chegou lá, a gente começou a fazer um treinamento, no momento da chegada do jornalista, a gente já está pronto com as nossas ideias, porque todo mundo é ser humano e a gente acaba podendo esquecer alguma coisa. Então, a gente acabou alinhando, treinando algumas perguntas e respostas, a gente não tinha acesso às perguntas que iriam fazer para nós. Então, o Bruno, no caso o Bruno Cassola, ele é o representante de todo esse posicionamento, ele é o corretor de imóveis especialista no mercado imobiliário aqui de Bonar e Camboriú. A gente já fez diversas vendas, milhões e milhões em VGV, e a gente vem crescendo cada vez mais. Através desse conteúdo que eu passo no YouTube aqui, você também vai conseguir chegar a ter um resultado semelhante a esse, ou até mais do que esse. A gente se posicionou primeiramente em Instagram, da maneira correta, na comunicação, que a plataforma compreende que é um bom conteúdo. A gente foi para o YouTube e fez vídeos mais longos, mais curtos, de acordo com cada imóvel. Não adianta você querer fazer um vídeo de 15 minutos no imóvel, que vai ser compatível um vídeo de 6 minutos, de 8 minutos. Então, a gente conseguiu entender a visão de cada produto, aprendeu a trabalhar bem o produto, aprendeu a aparecer para essas pessoas, tanto utilizando anúncios, tanto utilizando o mecanismo orgânico das redes sociais. E a gente foi visto por essas pessoas, visto como a melhor opção aqui em Bonar e Camboriú, para estar sendo essa figura, representando essa valorização. Porque a gente está passando por uma onda de valorização, aquilo que a gente já falava lá atrás, que o mercado ia ter essa onda de valorização. Aqui é uma anomalia. Bonar e Camboriú, Itapê, umas cidades aqui de Santa Catarina, é uma anomalia. Tanto que o Jornal da Globo mencionou isso, já Santa Catarina, o litonal catarinense, vem crescendo de uma maneira totalmente diferente, mais de 20% de valorização nos últimos 12 meses. E era isso que eles queriam saber. Por que está acontecendo isso? E é através do estudo de mercado. Eles estão sempre produzindo novos imóveis, se informando de quais são os melhores produtos no mercado imobiliário. Isso aí é expandir o conhecimento de mercado para que a gente consiga ter um bom posicionamento, não um posicionamento fake. E outra coisa, eu não estou botando uma regra aqui que você vai seguir dessa maneira e vai ter o resultado que você está vendo aqui nesse vídeo. A gente pode ter sido uma exceção, a gente pode ter utilizado um método. A gente foi criador, pioneiro, abrindo trincheira e começando ali a percorrer esse caminho aí. Então a gente só está aqui através desses vídeos mostrando para você como a gente está fazendo e como você talvez pode estar fazendo aí também aí do outro lado, no seu mercado, na sua realidade. Vou botar aqui uns trechinhos também de como foi aqueles bastidores ali. Foi algo bem empolgante. A gente estava vendo ali um bastidor de outro ângulo. Então o pessoal trouxe câmera, microfone, ajustou ali o cenário. Geralmente é a gente que ajusta os cenários, é a gente que olha o ângulo que vai ser feito. Então a gente ficou só observando ali como um espectador, olhando o resultado do nosso trabalho, sendo colocado em um holofote em nível nacional. São alguns poucos segundos ali aparecendo, é um programa de TV disponível para nós, mas é o suficiente para nos motivar, para a gente saber que a gente está no caminho certo. E para você também perceber que a gente, mesmo a gente estando em uma emissora, ou num jornal, ou num site, ou num blog, a gente está sendo visto como a melhor opção, naquele local, daquela maneira, naquele instante. Então seja a melhor opção, esteja em movimento, seja cercado de uma visão, de um método e de pessoas. Com essas três coisas, você aí vai alcançar o máximo do resultado, que vai ser no mercado imobiliário, que vai ser na sua vida pessoal, em qualquer outro tipo de negócio. Esse método aqui, ele funciona para todas as pessoas. Como é que eu tenho a visão? Conhecimento? Você vai buscar conhecimento, você vai começar a visualizar, vai ver o que está sendo feito no mercado, como as pessoas estão executando. Método é a sua capacidade de testar as coisas que você aprendeu. E você vai começar a criar o seu próprio método. Você vai ver como as pessoas fazem, e você vai começar a fazer também. E afunilando, remodelando, melhorando, simplificando. Pessoas é você estar com as pessoas certas, porque ninguém consegue chegar no sucesso sozinho. Você precisa estar cercado das pessoas certas. Como diz a frase, voe com as aves da mesma plumagem. Você é águia, tem que voar com a águia. Então, seja cercado dessas pessoas, que estejam afim de fazer, pessoas que têm o mesmo sonho, o objetivo, alinha isso, cria os interesses, e começa a estudar, aplicar, se afastar das pessoas erradas, e se unir às pessoas certas. Foi exatamente utilizando essa ordem que a gente conseguiu chegar no resultado que a gente chegou. E agora eu vou colocar um trechinho dessa entrevista para vocês verem agora. Em cidades de Santa Catarina, sobretudo as do litoral, o metro quadrado se valorizou mais de 20%. Viver aqui tem um preço. E não é barato. Nós só temos 6 quilômetros de ordem, que é onde podem construir os edifícios. Então, o fator escassez, é uma cidade pequena. O fator escassez de terrenos, aliado a uma demanda nacional, fez com que os valores, as valorizações, sejam agressivas. E nós hoje não temos terrenos à venda para novos edifícios frente-mar. Maior procura, menos oferta no mercado, aumento sequencial de preço. Na última década, aqui em Balneário Camboriú, as construtoras apostaram em prédios gigantes e luxuosos, que ajudam a puxar para cima o preço médio dos imóveis na cidade. como esta cobertura de 380 metros quadrados. Quatro suítes. O apartamento está à venda por 20 milhões de reais. Peraí, se você ficou até aqui, deixa o documentário, curte e se inscreve no canal. E aí, Bruno, como é que foi a experiência? Irmão, é um pouco desafiador para nós, assim, primeira grande entrevista da vida, mas cada dia um paciente cada vez e bora para o topo.